Bom dia, aqui nós estamos com sementes de palmeira imperial. Essas aqui são palmeiras imperiais, sementes, né? Dão árvores, dão palmeiras enormes, né? As palmeiras imperiais, as primeiras plantadas no Brasil estão no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na época do Império. Aqui eu tenho separado um quilo, eu vendo em pequenas quantidades e também até em quantidade maior, como aqui um quilo, né? E mando para todo o Brasil pelos correios. Antes nós fazemos uma seleção para separar aqui algumas que estão estragadas, pequenos furos, então essa aqui não dá. Aqui outra com furo, já foi atacada. Então uma vez que nós colhemos, outras apodrecem, não dá também. Então tem que fazer uma inspeção uma a uma nas sementes, antes de enviar, né? Então você querendo comprar palmeiras imperiais, nós vendemos aí por várias lojas na internet, como também as sementes. E tem vários produtos, 300 espécies de plantas aqui no sítio.